E aí galera, agora são sete e meia da madrugada e eu tô indo pro consultório da doutora Luciana tirar medidas e pesar e fazer a bioimpedância É foda acordar sete horas quando você dorme quatro horas da manhã Você tá tipo no condomínio O 3,5 é ok, é grau É pra você Você tá gordo, eu sou magro, eu corto 10 dias Não tem a menor vontade de fazer A base do meu Deus tá saindo, tá tranquilo, assim que... Uma saúde palmas para o Jacareba, galera que se esforçou durante todo esse tempo Meu cabelo agora Como foi lá não? Funcionou Cara, tá sendo legal mais ou menos Tá fazendo? Tô fazendo ainda É muito legal, assim, mas é tudo muito novo também E é tudo muito diferente de tudo que eu já fiz até agora O estímulo do teu corpo, né? Você sente... Eu até vi no programa que você fala assim Ah, eu tô sentindo o músculo que eu não sabia disso Exatamente Eu continuo sentindo Eu tô sentindo uns aqui do lado agora Que é no exercício de segurar a bola e fazer assim Sim Caramba, tá doendo tudo É o oblíquo aqui, acho, né? E eu nunca senti esse músculo Não Não? Não Eu fiquei dois dias com os ombros muito travados E a alimentação, me fala É... Tô seguindo o Pronto Light Mas vou ser bem sincero Claro Nas últimas... Desde que a gente falou com o telefone Eu tenho dado uma compensada, assim, do tipo Ido num restaurante almoçar salada e frango Hum... Isso que eu acho muito interessante da Pronto Light Você tem uma noção da quantidade, né? É... Do tamanho real Porque você fala assim, 100 gramas Eu falo, caguei Não sei o que é O que é, né? O que é 100 gramas? 100 gramas aqui é uma amôndega, né? É uma picanha, o que é? Tem um vídeo na internet muito bom Que eu acho que ele mostra 100 calorias de um monte de coisas Ah, que legal Não sei se é 100 calorias ou 200 calorias Mas é o Tucano sabe e vai colocar aí, né? Tem que colocar até porque eu quero ver também Isso é 200 calorias de almoçada Na outra parte, se nós tomarmos 200 calorias de cheesco Não parece muito o mesmo em termos de volume Coloca 200 calorias de vinho na mistura Para um bom vinho e cheesco E você tem três versões muito diferentes de 200 calorias Como você está? Está baixo, está menos do que antes Por quê? Eu ando tomando mais água na balada Do que durante o dia Eu esqueço Ah, mas ainda bem que água, né? Eu tomo muita água na balada Eu tomo de duas a três garrafinhas de água na balada Minha balada é sempre muito divertida Outra coisa que eu preciso ser muito sincero Não consigo ficar exatamente 100% sem álcool Eu perco a alegria de viver E quantas baladas tem por semana? Duas. Duas doses de tequila na semana? É E muita água, cara Três garrafas de água Mas e depois? Precisa continuar com essa água No dia seguinte? Lógico, no dia seguinte No dia antes Tá bom Ah, eu fui no congresso Teve um congresso Uns 15 dias atrás De nutrição funcional E aí Mandaram presentes pra você Olha só Sempre bom, né? Muito E são presentes bacanas, né? Tipo um boneco inflável Depois que eu comecei a olhar a informação do personal das coisas Aqui, valor energético 142 calorias Aí você fala assim Pô, com o saquinho desse? Não Tá tranquilo Aí você olha aqui, ó Porção de 30 gramas Duas colheres de sopa É A cada duas colheres de sopa tem 142 calorias Então aqui, nesse aqui tem muito, muito mais É E todo mundo faz isso É como loja de roupa Que faz roupa maior Pra um número menor Uhum Então faz uma calça 42 e põe o número 38 Ou 40 Ou faz uma camiseta G e coloca M Ah não Porque daí o cliente se sente muito à vontade Muito magra Com o ego Com a sacanagem deles É É o que eles fazem aqui na comida Preste atenção nisso Tira a camisa Segura ali Isso Estica o braço lá na frente Oi 112 700 Tá ótimo Nem olhei a composição hein Caramba 112 Muito bom Muito bom Valeu a bronca hein 112 700 Há muito tempo eu não peço isso Tá bom Não toque direito Olha isso Relaxa Olha Teu braço É que você não vai ver isso Teu braço tá começando Não existia Essa definição de músculo aqui ó Entendeu Tá começando a definir Tríceps Tríceps Olha aí Mais três meses Verão 2014 Salvador Tô bombando hein galera Relaxa o braço Solta Tá relaxado cara Tá assim agora Não diminuiu É bom essa diferença Olha aí 112 quilo tomando tequila na balada Eu tô pensando qual é a vingança que você falou que ia me dar Calma né Temos tempo Uma coisa interessante da gente falar que às vezes a gente só comentando aqui não dá pra entender né Pela limpedância a gente consegue ver alguns pontos que são a massa magra então esse aparelho ele identifica são duas correntes elétricas que passam pela tua água corporal e vão identificar a parte em gordura músculo né e água então eu consigo ver pela limpedância que você tá ganhando e a nossa limpedância segmentada então a gente consegue um pouco enxergar se tá ganhando superior ou com inferior ou gordura também A torácica tava 119 tinha aumentado um pouco achei que você tava fazendo mais peitoral 118 Meu peitinho tá murchando A gordura dele tá saindo né 105 116 114 12 2 centímetros É muito bom É como diria a Shakira né My Hapes Don't Lie 60,5 Só tomar o esporro e o... É Por que será né É? Porque levar esporro de mulher é assim né Esporro de mulher é só tomar jeito na vida Não adianta Fala quando é caipira é caipira quando é babado é babado Gostou do meu cabelo? Não E agora vamos para o treino então porque hoje tem funcional pesado com a Letícia ela foi acreditada como doutora Letícia ela falou, coloca a professora coloca a professora vamos para o treino com a professora Letícia outro dia eu vi que perguntaram se eu tinha doutorado eu tenho pós-graduação mas o título de doutor para nutricionista é oferecido quando o nutricionista se forma igual o dentista nós temos um título de doutor nós temos o direito de usar o título de doutor para você que fez esse comentário se fode aí agora depois dessa explicação, hein idiota da internet aí melhor isso aí puxa o ar e articula para voltar força ó vou mudar isso aí mais doido dá, dói dói vem empurrando isso aí abaixo a cabeça isso e volta montando a coluna de baixo para cima assim aí tudo bem com a perna desse jeito? tá bom? é é e aí o que é? 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 Você vai apoiar o vento de braços e deixar os pés para lá e vai respirando o ônibus da frente desse lado. Aí, cinco, quatro, três. Vamos fazer aqui de novo? Vai pegar o vento de braços. Eu achava que esse exercício era só para a velha. É para a velha que eu consegui fazer isso aqui, com o meu respeito. O problema desse exercício é o 1-7-3. É que quando eu começo muito querendo fazer, a metade eu só não aguento. Eu ainda quero, mas vai. Agora vai baixando, porque você vai apoiar o vento de braços. Você vai apoiar o vento de braços? Não. 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 É peixe? É peixe. É peixe. É peixe. . . Já viu o bicho do cachorro que ele consegue segurar coisas com uma barra? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fiquei com medo. Posso ficar aqui fora vendo? Você apresentou quem vai te dar? Não, ele nem apresentou. Já apresentou quem vai te dar porrada hoje? Não. Vai dar ou vai levar? O sonho dele é apanhar a menina. Desde... Mas como sonho, sonho. Desde que ela fez malhação. Se você acha seu pai um saco, seu irmão um penteio. Desde que ela tinha câncer e malhação. Tinha vontade de apanhar ela. Não, era AIDS. Era AIDS. Ah, gente, era outra doença. Sem cura. Não, vamos achar. Colocar uma tatuadora. Vamos colocar uma tatuadora também. Vamos dar aquecida. Deixar esse rapaz aqui oquegante. Vem aquecido. Não é difícil. Não é difícil. O que você quer? Você está aparecendo front style. Você está aparecendo front style? Gordo. Cara, eu estou me sentindo muito mais poderoso que isso aqui agora. Eu nunca usei isso aqui. Eu já venho. Eu já venho. Eu já venho. É, vai vendo, rapaz. Vai! Agradecendo a cada uma paura. Agradecendo a cada uma paura. Eu já venho. Eu já venho. Eu já venho. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1 1, 2, 3, 1, 2, 1 Deixo que maria boa, cançoe? Eu disse não só por isso que eu tava cantando E esse é fácil Isso vai pra casa Faz nada Contraio o abdômen em postura Se quiser ter alguma historinha pra contar alguma coisa não, né? Não Muito bom Foi Samara, levantou de lado, fecha a guarda, bora é Bota Totózinho na volta, volta pro outro lado, bora é Foi, levantou, bora é Corrião Bora é Vamos Fecha a guarda, bora é Vamos lá agora, bora é Ai, 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 bora é No começo é assim, a criança viu gente Bora não tá ainda 100% aquecido, mas a gente vai aquecer agora, entendeu? Eu tô aquecido já, cara A Samara, você vê que a Samara é boa atriz Ela tá morrendo de cansado, mas não aparente Olha o sorriso no rosto Samara de frente pro saco, sem base, bora é qualquer saco Qualquer saco, tem um aqui, ó Qualquer saco, tem um aqui, ó Solta o braço, sem base, sem base Olha o bacon Ah, cuzão Bate forte, pô Bate igual a Samara Não, 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 não Brasso da fecha, é o primeiro? Você tá tranquilo, porque a gente tá perfeita ainda, tá tranquilo Só com a chuva Rodrigo, ela tá rindo, cara É também, ó Não, 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 não Sabe quem está lembrante? Estilo Blanca do Street Fighter. Grande e peludo? Meu amor, ia escutar uma pessoa. A colore de pé está não, né? Vamos treinar. Fui! Para essa manhã. Acabou não, hein? Senhor, essa água. Cuidado. Fica aqui, na pelastinha. Vamos começar aqui nessa porta. Sem base. 1, 2, 3, 4. Pula pro lado. 1, 2, 3, 4. Você vai até chegar naquele último saco lá na porta. Vai lá na sua mala? É. Você vai lá de seguida. Quando ela passar por segundo, você vai estar no primeiro. É muito fácil fazer com essa energia toda quando se repete só duas vezes, né professor? Olha só, tchau, tchau! Olha só, tchau, tchau! Está acabando, está acabando. Não tem nada, está bem, pô. A boca está bem vermelha. Só está cansado. Faz frato, mas está bem. Quando começam os brancos eu mando parar na hora, mas como tá vermelhinho ainda, fecha a guarda aí, tá bem, porra. É que eu tenho uma boca bonita, eu tenho uma boca bonita. Quando eu falar um, vou dar uma passada lateral, vou entrar o cotubinheiro, oi! Prepara aí, a outra guarda fechada. Só faz dois de novo, aí é fácil. Você vai fazer dez. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fura pra lá, pô! Viva um pouco! Nossa senhora! Prepara aí! Acho totalmente necessário esse gato. Tá bom, Itai? Entrou a lateral. Agora só girando pra cá, né? Só girando pra lá. Ai, marca essa aposta de novo, que você me mentiu. Prepara aí! Olha pro saco, olha pra quem tá na sua peita, que você vai atacar. Tá vendo pra onde? Aqui ó. É que vou pegar ele de surpresa. Ah, não é porque é saco? Ah, esse! Foi mal, tava olhando no quadro. Prepara aí! A Samara Filippo tá aqui, você fica me filmando? Tá de sacanagem, cara. Você gosta de mim mesmo. Vou pegar um pouco pra eles. Que cabelaço. Entrei. 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 E aí, tomei. Ei! Zê! O concerto agora seria hoje, mas eu acho que a semana tá sem tempo, entendeu? É, é. Ela tá parada. Tá parada. Parada, tá sem tempo. Um pequeno imprevisto aí, meu cartão, mas tudo certo agora. Eu ia pagar um cachê muito alto pra ela, porque eu achei que ela tava na Globo ainda. Só na Record aí. Paguei muito menos. Que bom. José do Egito, não perca, tá reprisando, né? Tá. José do Egito. Pelo menos ainda temos o que comer. Só espero que meus irmãos cheguem logo com alimento. Mas o cachê é o mesmo, tá? Ah, droga. Dependente da emissora. Tá bom. Então beleza. Droga, é pela fama, né? Tá usando de carreira. Os nomes, entendeu? É verdade. Vou tá aqui essa hora. Talvez esse seja o último programa, pessoal. Acabou o dinheiro. Desculpa. Mãe, você me dá um tijuca. Será que o gordo emagrece? Eu vou me dar um tijuca. Não. Como? Olha isso. Eu vou deixar o programa. Pra você que mora no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, professor Ayrton Senna. Olha que nome curioso. Eu sei que você já ouviu falar dele. Já ouviu falar desse professor. Qual é o endereço aqui? Aqui é a rua Conde Deus 170, Largo da Barra, Ayrton Senna Team. Muito bem. Ayrton Senna... A rua é perto da Rua dos Motéis. Pode ser. Ah, e as pessoas vão identificar melhor. No começo da barra, a rua dos motéis. É claro que você sabe, se você é do Rio de Janeiro. Muito bem. Valeu. Manda um beijo pro Chá de Alegria. Chá de Alegria. Um beijão. Pessoal, ele não mandou, mas eu mandei. Olha que consideração. Muito obrigado, Samara. Faltou agradecer também. Léo Lanzetta. É Lanzetta? Não é isso? Você tá me sacanando? Léo Lanzetta. Léo Lanzetta. Flávio Lameda. Ah, tudo bem? Acesse www.ribilouco.com.br Exatamente. Xongu.com.br Muito obrigado, Xonguito. Valeu, cara. Quando que vai voltar se te dar um comedy? Quando você emagrecer. Ah, então vai demorar, hein? 2016. Se te dar um comedy aí, galera. É que eu tô no projeto Verão. Vocês verão que no verão do ano que vem eu vou estar gordo ainda. Tchau.